Para nós, não fizemos nem a primeira especial. Eu tive algum problema no sistema de tração. Achei que o carro estava muito traseiro e nas ondulações ali, depois da maicatira, quebrou um semi-eixo. A gente tem a opção de bloquear para andar com a tração dianteira só. Eu até tentei, mas o carro não bloqueou, não reagiu, acabei meio que desistindo. Agora, quando a gente foi descer da plataforma, ele engatou. No fim, acabei comendo bola, dava para ter terminado a especial e talvez num ritmo mais lento, mas dava para ter terminado. Estamos tentando com a organização agora para que a gente ande hoje ainda. A galera está no barranco, quer ver passar, vamos tentar.